Meu bem, chegou a hora e você tem que partir Vão dar dez horas e não posso lhe pedir Que me aqueça com amor um pouco mais Meu bem, o seu cabelo você tem que arrumar O seu vestido eu lhe ajudo a colocar E os seus sapatos juntos vamos procurar Eu sei que o meu corpo ainda chama Por você e o meu olhar no seu olhar ainda tem Uma vontade de se dar mais uma vez Mais uma vez eu sei Que outras tardes de loucura vão chegar E nossos corpos vão de novo te alugar Mas sua mãe me quer em casa Antes das dez Meu bem, chegou a hora e você tem que partir Vão dar dez horas e não posso lhe pedir Que me aqueça com amor um pouco mais Eu sei que o meu corpo ainda chama Por você e o meu olhar no seu olhar ainda tem Uma vontade de se dar mais uma vez Mais uma vez, mais uma vez Eu sei que outras tardes de loucura vão chegar E nossos corpos vão de novo te alugar Mas sua mãe me quer em casa Antes das dez Mas sua mãe me quer em casa Mas sua mãe me quer em casa Obrigado.